Olá, bem-vindo aqui ao canal, o meu nome é Rita, hoje vou-te mostrar um hall de compras de produtos fermentados. Sim, produtos fermentados, eu sei que pode ser assim, ter sido um bocado estranho fermentado, porque quando eu penso, pelo menos quando eu pensei em coisas fermentadas, pensava muito na cerveja, por exemplo, mas hoje trago-vos aqui outras coisas fermentadas, outros alimentos que são ótimos probióticos. Se ainda não subscreveste ao canal, não te esqueças de subscrever ao canal, de deixar um big big like neste vídeo e então bora lá ver o que é que eu comprei, produtos fermentados. Estes produtos são todos os produtos que eu nunca experimentei na minha vida, mas que tinha alguma curiosidade para experimentar e eu queria mesmo começar a apostar mais em produtos probióticos. Eu já tomo probióticos normalmente, mas queria também começar a colocá-los na minha alimentação e nada melhor do que experimentar coisas novas. Portanto, bora lá. Eu comprei, tudo isto eu comprei no celeiro, todos estes produtos que vos vou mostrar e vamos recorrer também aqui à ajuda da nossa amiga internet para nos ajudar aqui também a perceber alguns ingredientes, para que é que isto serve, como é que nós podemos integrar isto na nossa alimentação. Portanto, bora lá. Vamos começar então pelo primeiro produto, que eu acho que é o produto que eu tenho mais curiosidade. Aliás, vejo muita, muita gente no estrangeiro a consumir disto, que é a Kombucha. E existe esta marca que é a Captain Kombucha. Eu comprei isto em vários sabores. Comprei em sabor à mora, eu nem sei, que eu peguei em todos os sabores e trouxe. Portanto, sabor à mora, sabor à coco. Este deve ser bom. Original, porque temos que provar o original, não é? A pimenta Cayenne. Isto vai ser difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito sensível às pimentas. De abacaxi e de limão e gengibre. Portanto, tenho isto tudo aqui para provar. Eu vou fazer a prova de um deles aqui com vocês. Até porque, pronto, às horas que eu estou a filmar este vídeo, são horas de almoçar. Portanto, vou provar isto e depois vou almoçar e vou acabar de beber. Depois os restantes eu vou vos dando também feedback. Se eu realmente gostar, também vão me ver certamente nos vídeos de o que é que eu como num dia. Vão me ver a experimentar estes produtinhos. Portanto, vamos lá aqui experimentar. Vou experimentar o original. A Kombucha é o quê? Estou aqui para falar e não digo o que é que é a Kombucha. É lá. Isto tem muito gás. Muita atenção nos itens estantes de abrir. Ok. Vamos tentar ler o que está o gás para ir aí. Tem dióxido de carbono, tem chá verde bio e tem 0,004% de cultura de Kombucha. Tem extrato de chá bio também. Certificado. Pronto. E é isto que isto tem. E pá, a cheira é a mesma cerveja. Vou experimentar. Hum. Oh, isto é até bom. Olha, para quem gosta de bebidas gásificadas, é assim, não é muito doce, mas tem assim um travozinho doce. Parece mesmo cerveja. Pronto, é o que faz lembrar. O cheiro. O sabor não sabe exatamente a cerveja. E a verdade isto é um produto feito em Portugal. Não tem conservantes, não está pasteurizado, porque se estivesse pasteurizado não estavam aqui os bichinhos, não é? Muito bom. Bem, a segunda coisa que eu trouxe foi um Muboshi Paste. Portanto, o que é isto? O Muboshi Paste é a mecha salgada biológica que leva a mecha japonesa Ume. Não sei se é Ume, se é Ume. Não sei bem o que se diz. Leva sal. Leva bastante sal. Portanto, isto vai ser muito salgado. Leva folhas de Shizu. Não faço ideia o que é que é Shizu. E pronto, é isto que leva. E é um fermentado também. Benefícios. Vamos ver. A fermentação equivale a uma predigestão dos alimentos, que os transforma em substâncias da simulação fácil. Ok. Os Umeboshi são ameixas fermentadas em sal marinho durante mais de dois anos. A sério? As suas propriedades medicinais são indubitáveis alcaliniza ao sangue, tem efeitos antibióticos e anticéticos, previna fadiga, atrasa o envelhecimento. Portanto, deverá ser utilizada em caso de falta de apetite, diarreia, obstipação, intoxicação, náuseas, resfriados. Portanto, como o nosso sistema digestivo está tão ligado ao nosso sistema imunitário, todos estes produtos vão ajudar-nos com qualquer um destes sintomas. Porque lá está, nós estamos a falar de produtos experimentados que vão fazer muito bem ao nosso sistema digestivo. Vão dar muita comidinha boa aos nossos bichinhos. bichinhos vão também povoar com bichinhos novos o nosso microbioma. Quando falo em bichinhos estou a falar das bactérias que... bactérias e não só que vivem dentro de nós e que nos ajudam a viver porque nós, apesar de sermos células, também somos células bacterianas e também somos células, outro tipo de células, tipo fungos e essas coisas assim. Não vamos estar aqui a aprofundar muito. Mas vamos ver. Ah, tenho aqui uma pesto. Olha, tenho aqui uma receita de pesto. Isto tem que se usar mesmo muito pouquinho, pelo que eu estou a perceber, porque lá está, isto deve ser muito, muito, muito salgado. Vamos experimentar este também, mas vamos experimentar em receitas depois mais à frente. Talvez seja melhor. Porque está a experimentar este tempo de sol. Ou vou experimentar agora? Não, vou experimentar em receitas. Está decidido. Depois, o outro produto que eu sempre quis experimentar e que vejo muita gente a comer é o... é a... ou o kimchi. Neste caso, comprei kimchi de couve chinesa biológica. Ele tem este aspecto, assim, um bocadinho alaranjado. E isto tem couve chinesa, couve branca, cenoura, por isso é que está alaranjado, água, rabanete, cebola, gengibre, pimenta, malagueta, alho e sal marinho. Diz que tem um alto teor em vitamina C e eu acredito. Depois de aberto, deve ser consumido no prazo de 7 dias. Pode ser utilizado em culinária como um ingrediente versátil a inúmeras receitas. Eu acho que vou acrescentar isto em saladas, por exemplo, ou em massas. E vou comer assim. Vou acrescentar um bocadinho e vou comendo assim. Mas lá está, vou experimentando também, vou-vos dando feedback e vou-vos deixando as receitas. Depois, comprei também sauerkraut, que em português é um nome um bocado estranho, que é chucrute. Não sei se isso é português, mas deve ser, porque sauerkraut deve ser em inglês. E isto não é mais nem menos do que repolho, sal marinho, bagas de zimbro. Pronto, é isto que isto tem. Este sauerkraut, também tenho visto muita gente a consumir este fermentado e achei muito interessante. Mas vamos aqui, vamos aqui recorrer ao nosso amigo, à nossa amiga internet. Tudo coisinhas boas para o nosso sistema, não só o nosso sistema digestivo, que é tão, mas tão importante. Quero mesmo este ano, quero mesmo apostar bastante nos fermentados, apostar bastante nos probióticos. Até porque, como motivo de depressão, uma das formas que eu vou tentar, agora que já deixei a medicação, que eu vou tentar também melhorar e não voltar a ter a depressão, é através do consumo de mais probióticos, através da utilização dos óleos, principalmente alternativas que sejam mais naturais, alternativas que não envolvam medicamentos, alternativas que me dêem mais saúde do que a medicação. Portanto, e daí eu ter comprado também todos estes produtos para experimentar. E pronto, para agora está. E o último produto que eu comprei fermentado foi o tempeh. Comprei tempeh, que é soja, feijão de soja, água, risófos, oligosporos, que é um bichinho, não é? Que está aqui a fermentar a cena. E farinha de arroz. Aqui a sugestão diz que pode ser grelhado, frito, guisado ou no forno. Eu já provei... o que é que foi? Acho que foi... Já não sei. Eu já experimentei tofu e eu não gostei nada de tofu. Nem em casa, nem fora de casa. Mesmo, não gostei mesmo nada. Eu percebo que seja uma... Provavelmente tenho que melhorar as minhas receitas com o tofu. Mas esta vez decidi experimentar o tempeh, como já tinha experimentado duas vezes o tofu. Estou aqui a ver algumas informações sobre o tempeh. É um alimento fermentado com o fungo do género risófos. Neste caso é o risófos oligosporos. A partir de sementes de soja branca da Indonésia com aroma a nozes. E textura densa e ligeiramente carnuda. Sim, isto tem uma textura assim... isto parece um tijolo quase. Enquanto o micélio que é utilizado para as envolver fornece valiosas vitaminas do complexo B. Pronto, mais uma vez as vitaminas do complexo B. Pronto, e foi isto que eu comprei em termos de produtos fermentados. Eu agora vou experimentar... Aliás, vou fazer uma salada. Já ali tenho uma salada feita. E vou experimentar, talvez, grelhar na sertã com um bocadinho de azeite. Grelhar ou fritar com um bocadinho de azeite. E vou experimentar colocar na minha salada. Isto é mesmo, mesmo, muito bom. Se gostas de cerveja e não queres apostar na cerveja, aposta aqui na Kombucha. Está a ver fermentado. É isso que eu sei. Se eu gosto deste, eu vou gostar muito dos outros também. De certeza absoluta. Quase certeza absoluta. Estou mesmo surpreendida. Isto é mesmo bom. Isto é mesmo muito bom. Não sei se é suposto a beber isto tudo de uma só vez. Mas vamos experimentar, não é? Pronto, eu espero que tenhas gostado deste vídeo. Espero que tenhas gostado deste hall de compras de alimentos fermentados. Antes de terminar este vídeo, queria só também deixar aqui a referência de que alguns destes alimentos são fermentados, mas não são considerados alimentos probióticos. Isto porque os bichinhos que estão lá dentro, no processo de cozedura, por exemplo, o tempeh, eu vou fritar, ou vou cozer, ou vou colocar no forno, os bichinhos vão morrer. Portanto, não são considerados boas fontes de probióticos. No entanto, como os alimentos probióticos normalmente são produtos fermentados, eu decidi mostrar tudo aqui neste vídeo, mas queria mesmo, mesmo deixar essa ressalva, tal e qual como alguns destes alimentos. Eu não sei se é o Kim Chi Cell Sauerkraut, que é pasteurizado. E se é pasteurizado, não é uma boa fonte de probióticos, porque os bichinhos lá estão a morrer. Ou, no entanto, por exemplo, o Kombucha diz mesmo que não é pasteurizado. Portanto, é uma ótima fonte de probióticos. Por exemplo, no caso do tempeh. O tempeh é um alimento fermentado, é um alimento onde nós podemos ir buscar proteína de ótima qualidade. Proteína, principalmente para a malta que não come carne, não come peixe. É um alimento ótimo, ótimo para os veganos, para os vegetarianos. No entanto, temos de ter isso em atenção e eu não poderia deixar acabar aqui este vídeo sem deixar esta pequena ressalva. Eu misturei tudo aqui. Não poderia deixar aqui terminar o vídeo sem vir aqui e referir essas coisinhas. Não te esqueças de subscrever ao canal. Eu vou postar, de certeza, nos próximos tempos mais vídeos. Vou experimentar primeiras receitas com estes ingredientes. E depois vou postar aqui mais receitas também para tu aumentares o teu sistema imunitário, para aumentares o teu sistema digestivo, para melhorares, não é aumentares, para também melhorares a tua saúde no geral, que eu acho que é tão, mas tão, mas tão importante mesmo. Mais do que nós temos um corpo bonito ou mais do que, sei lá, temos uma cara laroca, não temos borbulhas, essas coisas todas. Mais do que isso nós devemos apostar sempre também, também devemos apostar no interior do nosso corpo. E garanti que nós estamos a apostar na nossa saúde e que formas, que melhores formas existem do que estarmos a comprar alimentos que realmente são de qualidade, alimentos que nós gostamos também, porque eu acho que isso é extremamente importante, nós gostarmos dos alimentos. Por isso é que vos estou aqui a fazer este rolo de compras e não vos estou a dar já receitas. Primeiro vou experimentar, saber como é que isto correu e depois vou-vos dar as melhores receitas, porque, pronto, de certeza resulta que vão haver receitas que não são assim muito, muito boas. Espero que tenhas gostado deste vídeo, não te esqueças de subscrever ao canal, não te esqueças de deixar também um big, big like neste vídeo. Se quiseres ver mais vídeos deste género, é essa a forma que tens de me apoiar, é a subscrever ao canal e a deixar big likes nos vídeos, porque eu assim sei que conteúdo é que tu gostas, conteúdo é que não gostas, estás a apoiar o canal também. E é isso, um grande, grande beijinho e vejo-te no próximo vídeo. E é isso, um grande, grande beijinho e vejo-te no próximo vídeo. E aí